Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre formas de representação em química orgânica. Assim como outras ciências, a química tem formas de linguagem próprias. Por exemplo, no português, a soma das letras formam sons, na matemática, os símbolos representam operações. Na química, a gente vai ter alguns códigos que vão representar algo para a gente, que a gente vai passar a entender isso. Aqui, neste slide, eu tenho uma molécula, que é a molécula que a abelha rainha exala, que as outras abelhas conseguem identificar ela como sendo a abelha rainha. Nesta representação, está sendo mostrada todos os átomos e todas as ligações químicas. Então, eu tenho todas essas ligações. É uma molécula bem grande, mas está longe de ser das maiores moléculas da química orgânica. A gente já pode ver que tem muita letra embolada, muita informação, muito traço. Então, eu posso representar isso de outra maneira, que é, por exemplo, não representando as ligações do hidrogênio. Eu posso colocar ele, por exemplo, apenas ao lado do elemento que ele se liga, indicando em que quantidade. Então, por exemplo, esse carbono aqui está se ligando a três hidrogênios. Eu não mostro essas ligações. Apenas indico a quantidade de hidrogênios ligadas a ele. Já deixou a imagem um pouquinho mais clara, menos embolada. Agora, o mais surpreendente ainda é que eu posso falar com vocês que essa outra representação que eu vou mostrar aqui para vocês é a mesmíssima molécula. Essa segunda representação é chamada de fórmula estrutural condensada. E essa terceira e última representação aqui é chamada de fórmula estrutural de traço ou bastão. Na fórmula estrutural de traço ou bastão, cada final de reta sem letra ou encontro de reta sem letra é um átomo de carbono. E os carbonos, os hidrogênios ligados a carbonos, não são mostrados nessa fórmula de representação. Ou seja, ficou uma imagem bem mais clara. Mas fica difícil, por exemplo, ter a informação. Quantos hidrogênios tem nessa molécula? Então, por que isso é feito? Uma coisa boa dessa forma de representação, primeiro que essa estrutura em zigue-zague, como comumente é usada, ela está muito mais próxima da fórmula real da molécula do que essa forma totalmente reta, linear, que a gente usou aqui, por exemplo, nas outras dois desenhos. Mas o mais importante é você ter uma informação mais clara. É muito, fica uma representação bem mais bonita do que as anteriores. Outros exemplos aqui te mostram que a representação fica mais clara. Nesse slide aqui, essas duas moléculas são a mesma. É o ciclohexano. Aqui, uma forma de representação com todos os átomos, todas as ligações. Aqui, uma forma bem mais clara, mais suave de se enxergar na fórmula estrutural de traço ou bastão. Outro exemplo aqui, eu tenho o Prozac, uma substância usada em antidepressivos, sendo representada aqui, mostrando praticamente todas as ligações químicas e quase todos os átomos. Fica bem embolado. Quando eu uso uma fórmula de traço ou bastão, essa imagem fica mais clara, mais fácil de enxergar. Aí, mas pode pintar um desafio que é como descobrir quais átomos estão presentes em uma molécula com a fórmula de traço ou bastão. É o que vamos fazer nos três exemplos desse exercício aqui. Exemplo 1. Dada as seguintes formas estruturais simplificadas abaixo, indica a forma molecular do respectivo composto orgânico. Aí, na letra A, a gente tem o gás mostarda, que é uma substância que ficou conhecida pelo seu uso como arma química. O gás mostarda é uma substância que causa queimaduras com formações de bolha na pele e nas mucosas, podendo levar à cegueira e à morte para asfixia. Ela foi usada pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial e sua forma impura tem um leve odor de mostarda, por isso o nome é dado à substância. A fórmula estrutural de traço ou bastão dessa substância é essa aqui. Eu quero descobrir qual é a fórmula molecular dela. Então, primeiro desafio. Quantos carbonos eu tenho nessa molécula? Na fórmula estrutural de traço ou bastão, todo encontro de retas sem letras, ou final de retas sem letras, é carbono. Então, aqui, eu tenho um encontro de retas sem letras, é carbono. Outro encontro de retas sem letras, é carbono. Mais outro encontro de retas sem letras, é carbono. Outro encontro de retas sem letras, é carbono. Então, no total, eu tenho um, dois, três, quatro carbonos nessa molécula. Então, C4. E os hidrogênios que não foram mostrados? Como que eu vou saber quantos que tem? Quantos que tem? Aí, nós vamos ter que lembrar daquela informação que o carbono é tetravalente. Ele faz quatro ligações. Então, pela falta de ligações aqui no desenho, a gente vai supor quantos hidrogênios que não estão sendo mostrados. Então, por exemplo, esse carbono aqui, se a gente olhar o desenho, está fazendo uma, duas ligações. Para quatro, faltam dois. Então, falta dois hidrogênios aqui de serem mostrados. Aí, vai dar uma, duas, três, quatro ligações. Os outros carbonos, eles vão estar na mesma situação. Todos eles, pelo desenho aqui, estão fazendo só duas ligações. Então, em todos, está faltando dois hidrogênios. Então, falta dois hidrogênios aqui, falta dois hidrogênios nesse outro. Falta dois hidrogênios nesse outro. Então, no total temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito hidrogênios nessa molécula. O que é mais que a gente tem? Aí, está mostrado, a gente tem um S, um enxofre, e dois cloros, dois CLs, CL2. Então, C4H8, SCL2, é a fórmula molecular do gás mostarda. Mais um exemplo. E qual seria a fórmula molecular do naftalino? Uma substância usada como inseticida, como aditivo na gasolina, na fabricação de plásticos flexíveis, revestimentos, acabamentos, têxteis e tintas. Então, primeiro, carbono. Todo encontro de reta, sem letra, é carbono. Então, carbono, 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 carbono. Preenchi aí todos os encontros de reta que estavam sem letra com carbono. Ou seja, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carbonos nessa molécula. Então, C10. Hidrogênio, vamos descobrir quantos existem com base na tetravalência do carbono. O carbono tem que fazer quatro ligações. Aonde não está sendo mostrado quatro ligações aí é porque falta carbono. Então, por exemplo, Aqui, ó, eu só tenho uma, duas, a ligação dupla, duas, com mais um, três. Só três ligações, falta uma ligação. Tem um hidrogênio aqui. Esse outro carbono aqui, ó, uma simples, outra simples, duas, mais uma dupla, quatro. Aqui não vai ter hidrogênio. Esse outro aqui, ó, uma dupla, dois, com mais uma simples, três. Está faltando um hidrogênio aqui. A mesma coisa aqui, ó, uma simples, uma dupla, três, falta um hidrogênio. Aqui também, uma dupla e uma simples, três, falta um hidrogênio. Se repete aqui a mesma situação. Aqui já não tem hidrogênio porque uma dupla, dois, mais duas simples, quatro. Aqui já tem as quatro ligações, não tem hidrogênio. Aqui, uma simples, uma dupla, três, falta um. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Ou seja, no total vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito hidrogênios no naftaleno, C10H8. Mais um exemplo. Essa substância que é apresentada agora é a gingerona. É uma substância responsável pelo sabor picante do gengibre. Tá. Vamos descobrir primeiro os carbonos. Todo final de reta sem letra, ou encontro de reta sem letra, é carbono. Então, temos carbono aqui e aqui porque eram finais de reta sem letra. Agora vamos aos encontros de reta sem letra. Já são dois, então eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carbonos. Hidrogênios. Hidrogênios. Agora nós vamos olhar com base na tetravalência do carbono. O carbono faz quatro ligações. Então, vamos começar por aqui, ó. Esse carbono aqui só estava fazendo uma ligação. Para quatro faltam três, tem três hidrogênios aqui. Esse outro carbono aqui, ó, está fazendo uma dupla e duas simples. Não tem mais hidrogênio aqui. Esse aqui, ó, ele já está fazendo uma dupla e uma simples. Só três. Para quatro falta um. Esse outro ao lado, o outro lado esquerdo aqui, ó, uma simples, outra simples, dois e uma dupla quatro. Não vai ter hidrogênio ligada nesse. Mesma coisa aqui, ó. Duas simples e uma dupla quatro. Não tem. Mas esse aqui, ó, ele está fazendo uma dupla e uma simples. Três, falta um. Tem um hidrogênio aqui. A mesma coisa aqui, ó, que tem uma dupla e uma simples. Três, falta um. Quatro. Esse outro carbono aqui, ó, ele está fazendo só duas ligações simples. Só duas ligações. Para quatro faltam dois. Então, aqui tem dois hidrogênios. Mesma coisa desse outro aqui. Dois. Esse aqui, ligado ao oxigênio, ele faz uma dupla e duas simples. Quatro ligações, não vai ter hidrogênio aqui. E esse aqui da pontinha, ele faz uma ligação apenas. Uma ligação para quatro, faltam três. Tem três hidrogênios ligados nele. Então, no total nós temos três, cinco, sete, oito, nove, dez, treze, quatorze hidrogênios. Então, C11, H14. E também temos um, dois, três oxigênios. C11, H14, O3. Tá? Agora, misturando um pouquinho as formas de representação com a definição que a gente viu no vídeo passado de carbono primário, que é aquele que se liga a um outro carbono, carbono secundário, que se liga a dois outros carbonos, carbono terciário, que se liga a três outros carbonos, e carbono quaternário, que se liga a quatro outros carbonos, Vamos fazer uma questão que estava no Enem alguns anos atrás. A questão é a seguinte. As moléculas de Nanobutians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usada em química orgânica. Um exemplo é o nanoquide representado na figura. Em que parte do corpo do nanoquide existe um carbono quaternário? Lembrando que carbono quaternário é aquele que se liga a quatro outros carbonos. Na letra A foi dito nos pés. Nos pés a gente tem esse carbono aqui, que se liga a só um outro carbono, é primária, e esse aqui, que eu estou passando o mouse em cima agora, que se liga a dois outros carbonos, então é secundário. Então não tem carbono quaternário. Na cabeça, na cabeça eu tenho esse carbono aqui, ligou a oxigênio, ligou a oxigênio, e aqui embaixo é carbono. Ah, então ele é primário, só liga a um. Mesma coisa desse aqui, ligou a oxigênio, ligou a carbono, só um carbono. Na cabeça só tem carbonos primários, não pode ser. No tórax, o tórax, região do tórax aqui, todos os carbonos aqui, ah não, não são todos. Eu tenho esse aqui, por exemplo, que se liga a um, se liga a dois, se liga a três carbonos, é terciário. E esse aqui, por exemplo, é, se liga a um, se liga a outro, dois carbonos é secundário. No tórax só tem terciário e secundário. Abdômen. Aqui, apesar de não ter curva, é outro carbono, tá? Porque se a gente reparar bem aqui, ó, tem a ligação tripla, então tem um carbono aqui, e a ligação simples tem outro aqui. A ligação tripla tem um carbono aqui e tem outro aqui. O carbono aqui, ó, ele se liga a um pela tripla e a outro pela simples, só dois carbonos. Então, ele é secundário, os carbonos do abdômen. Sobrou a mão. Vamos marcar um carbono da mão aqui, ó, esse carbono no meio da palma da mão. Ele se liga a um, dois, três carbonos, que seriam tipo os dedos aqui, e a um quarto carbono, que seria aqui do braço. Então, ele se liga a quatro carbonos, é quaternário. A mesma coisa, o ponto equivalente aqui na outra mão, né? Um, dois, três, e o quarto aqui do braço, né? Quatro carbonos. Então, o carbono que é quaternário está na mão, tá? Espero que tenham gostado da aula. Quem gostou, peça que se inscreva no canal aí. Em breve, vamos tomar outros assuntos da química orgânica em um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.